E a urgência mental do Hospital São José, aqui em Aracaju, suspendeu o atendimento a pacientes do SUS. Segundo a direção da unidade de saúde, o motivo é a falta de recursos. Sobre o assunto, a gente vai chamar agora a repórter Candice Matos ao vivo, que também está acompanhando esse caso. Boa tarde, Candice. Boa tarde, Amália. Boa tarde a você que nos assiste. A faixa com essa informação de suspensão dos serviços está na porta do Hospital São José. E essa suspensão acontece por causa de uma dívida que existe no repasse do SUS, que chega a 3 milhões de reais. O valor desse repasse mensal é de cerca de 600 mil, ou seja, desde janeiro deste ano é que existe esse atraso no repasse e a situação ficou insustentável a ponto de o hospital ter que suspender esses serviços. Eu estou aqui ao lado do gerente administrativo do Hospital São José, Fulvio Leite, que pode trazer esse esclarecimento. São dívidas que se acumulam e o hospital não tem mais como lidar com isso. Isso, são dívidas que se acumulam desde janeiro de 2016, que já somam um montante que torna inviável o atendimento à população via SUS. Para a gente ter ideia, vocês estão devendo a quem? Nós devemos desde deso, energiza, fornecedores de insumos hospitalares, alimentação, então a dívida do Hospital São José é imensa. Para a gente ter ideia dos números, na urgência de saúde mental, cerca de 800 atendimentos são feitos por mês. E entre serviços que vão desde exames até cirurgias, esse número vai para 5 mil atendimentos que vão deixar de ser feitos. Isso, nós somos um grande prestador de serviço ao Sistema Único de Saúde. Nós temos uma gama de especialidades médicas que acontece aqui como uma gama de procedimentos. E infelizmente está tudo parado. Agora, seu Fulvio, qual é a resposta do Estado e da Prefeitura? O senhor me contou que o Estado veio fazer uma visita hoje e o município. Sim. O município, essa semana nós nos reunimos com o secretário do municipal. E ele ficou realmente até o dia de hoje, fazer um parcelamento e já fazer um depósito hoje. Estamos no aguardo e ansiosos para que isso aconteça. Já o Estado, hoje tivemos uma reunião. Tivemos a presença de pessoas representando a Secretaria do Estado da Saúde, juntamente com a direção do hospital. Mostramos o nosso contrato, mostramos as nossas dívidas, mostramos os repassos que deveriam ter sido feitos. E eles foram sensíveis a tudo e que na segunda-feira eles estão sentando, tanto o município quanto o Estado, ver esses valores para que possam fazer os devidos pagamentos. Assim esperamos. É preciso ajustar a situação? Sim, ajustar, ajustar, sempre ajustar. Nós temos um contrato e o contrato tem que ser cumprido por parte do São José, na prestação de serviço, por parte dos gestores em realizar o pagamento. Caso o município efetue esse pagamento hoje, os serviços retornam ainda hoje? Existe uma grande chance. Existe uma grande chance. Se houver o pagamento, que isso demonstrará a boa vontade do gestor. Se houver também na segunda-feira, por parte da Secretaria do Estado da Saúde, também alguma contrapartida, também isso demonstra a boa vontade do gestor perante a população. E isso com certeza vai fazer com que o Hospital São José retorne aos serviços. Vale lembrar a população que são apenas os serviços do SUS, né? Serviços do SUS, né? Os outros serviços conveniados, convenios particulares, continuam. Estão sendo normalmente atendidos. Seu Fulvio, queria agradecer as informações. E a TV Atalaia continua a acompanhar essa situação que atinge toda a população. E a gente traz mais detalhes ou informações no Jornal do Estado, segunda edição. Amália? Obrigada, Candice.